Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Depois de lutarem durante 10 anos não por dinheiro ou impostos, mas pela liberdade, no dia 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros foram traídos no mais vergonhoso episódio da Guerra Farroupilha, conhecido como o Massacre de Porongos. Depois de desarmados por seu comandante Canabarro, esses homens foram traiçoeiramente entregues à sanha historicamente genocida de Caxias. A garotos da orgia, vem para a avenida exaltar, a saga dos lanceiros negros, heróis farroupilha, quase nunca citados na história, mas de vital importância. Em muitas vitórias, em guerras e revoluções, campeiros, domadores, peões, lutando por esse chão, amantes da liberdade foram bucha de canhão. Como forma de homenagear estes guerreiros que tombaram no Rio Grande do Sul há 174 anos, o Centro Cultural Afro-Sul Odomodê realizou uma vigília na noite desta quarta. A gente está fazendo hoje essa homenagem, essa vigília de tocar os nossos tambores aqui do Afro-Sul Odomodê, que sempre foi a nossa resistência. Os tambores sempre foram a grande força da cultura africana. É ao lado do Metro Belém, na zona leste da capital paulista, neste terreno de 4.800 metros quadrados, que está a esperança da casa própria para 227 famílias ligadas à União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Eu sempre paguei aluguel, sempre, 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 sempre. E é um sonho você sair do aluguel e ir para a sua casa própria, logicamente que você vai pagar, mas você vai pagar uma coisa que é sua. Nós estamos nesse processo aqui, construindo a casa do caseiro, limpando mensalmente, cuidando do terreno, todo o licenciamento, tudo, tudo, assessoria técnica, foram todas as famílias. Então, morar aqui é uma conquista histórica para o movimento de moradia, por quê? Porque nós estamos perto da região central. Normalmente, as habitações populares são construídas aonde? Longe dos centros. Por quê? Porque pobre tem que estar na periferia, né? Desde 1991, o movimento luta pela construção de moradias populares nesse terreno da Coab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Em 2016, o então prefeito Fernando Haddad cedeu a área para a construção das moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Mais médicos reclamaram tanto, xingaram tanto. Lembra daquelas cenas que eu vou mostrar na foto daqui a pouco, daquele médico cubano, o Juan Delgado, que chegou em Fortaleza, foi vaiado por médicas, todas de branco, de jaleco e tal. Muito bem, devem estar felizes elas, né? Está aí a imagem, que é a imagem que ficou icônica, né? O Ministério de Saúde de Cuba, também tem uma foto do Delgado junto aos índiozinhos das tribos Avá e Capó, que ele trabalha a 330 quilômetros da capital de São Luís. O Ministério de Saúde de Cuba disse que os questionamentos do ex-capitão em relação à qualificação, ele falou, nem médicos, a gente não sabe se eles vieram médicos. Curioso. Logo o Cuba, né, que tem uma qualificação em medicina exemplar. Duvidou da qualificação dos médicos, sempre tripudiou em cima do trabalho dos médicos. E ele queria mudar todo o projeto, e o Ministério de Saúde de Cuba resolveu interromper, então, os cubanos vão embora. Os cubanos são 8.500 que estão aqui no projeto mais médicos. No total do projeto, você tem 30 e poucos mil médicos. Agora, eu quero ver se essas moças que vaiaram, o Delgado, quando a gente chegou em Fortaleza, aceitam o trabalhinho a 330 quilômetros de São Luís, junto a comunidades indígenas, né? De Zé Doca, o nome da cidade é Zé Doca, para você ter uma ideia. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto